Música Parei o carro pra filmar isso, olha, as capivaras aqui na estrada, olha Música 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 dentro a gente já tem autorização para entrar olha que graça gente olha essa coisa linda pata de elefante olha que tinha linda 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 olha aqui a gente tem várias plantinhas olha é isso aqui que eles chamam café de jardim né não é isso? essa ardizia que eles falam que é o café de jardim. Cada um conhece todo o nome a gente aqui se conhece como a ardizia nele. Aí ali gente olha mudinha de goiaba muda de pêssego que está em dormência agora que daqui a pouco começa a volta com a corda toda já com floração né ó tem kiwi pezinho de maçã romã uvaia gente aquela uvaia doce? tem pezinho de uvaia que agora final de ano é época né vamos ver mais o que? é romã ameixa preta nectarina ameixa amarela pitanga aqui gente olha um pezinho de sapotinho que linda que pimenta é aquela ali mesmo? essa aqui é do reino? cresce muito? um pouco não desenvolve tanto não como é que seu nome é? Breno gente é o Breno que tá falando comigo ele trabalha aqui tá ele tá me dando aqui as dicas do que eu tô perguntando aqui quarejeira tem bastante coisa gente olha pequenininha aqui mas então vamos lá dentro deixa eu mostrar elas cá ai pêssego de caba linda ali olha enorme ó sapatinho judia aqui as cítricas gente olha essa rosa que linda o pezinho dessa rosa tá cheia bem bonitona lavanda não tem mais não não manacada serra ela cresce muito lá em casa meu é tudo num pallet bete aí não esses manacados estão quantos? esses aí são 25 aí tem uns outros ali para os 35 e uns maiores de 50 gente olha mas ele tá muito bem formadinho ó 25 manacados vamos ver olha as pimentas essas são ornamentais né? sim gente olha quanta coisa ai mano bonitinha linda olha pra ser a mão as flores de maio gente olha lá olha aqueles dois vasos lá qual? esse que tu conheces esses dois vasos lá é esse daqui? é peraí gente olha esses arranjos ó bete ela já tá falando mostra eu já sei que tem coisa alguma coisa ai que flor de maio é essa? é não acredito é exatamente é? é é pra quanto tá essa flor de maio? 30 reais 30? mas e pra mim do canal? vou fazer propaganda é de brinde não? é é caraca é cê espera é da terra é é é é a árvore da felicidade il já tem mais e a fêmea junto Gente, olha que coisa que é Tudo, Beth Isso aqui é suculenta também? Essa é Que bonitinha Gente, olha que lindas As sambambaias, olha Super verdinhas Muito bonitas Tá vendo, olha Lindas Sálvia, sálvia, anjo Aqui tem lantana Beijinho Meu beijinho morreu tudo A lavanda quanto tá? 2,50 Mas cresce muito bem Cresce lá É palito Isso aqui que era bom Pôtar ali fora Um palito, né Mas isso pode ficar no sol Direto Acho que isso é Porque lá no Semanel Tem uma soca disso aí Lá na prima morro Olha aquelas boias ali, Beth Que que é isso aqui? A moça aqui não é nossa Isso aqui é a moça que trouxe pra cá Antes de lá Ah é? Então tá ligada Bonitinha, delicada Ai, olha essa Que gracinha Qual que é essa? Penta Escolhe uma mudinha dessa penta pra tu, Natália Vou levar pra tua É Penta, né? É hexa não? Não, hexa já tá fora há muito tempo É penta mesmo Acabou a chance do hexa Bonitinho demais, né? Que linda, gente Olha Parece uma florzinha pela metade Quanto que é? É, então Quanto que é? Dois reais Dois? Produtivo Maravilhoso Olha que caminho gostoso Ai, que delícia Olha, pra ficar sentado aqui no meio Lindo Daquele tronco A gente tem um monte de bolacha Olha aqui, ó Pra botar em coquedama, ó Linda Pode mostrar aqui, moça? Pode Olha só, gente Tudo, ó Fresquinho Super saudável, ó Olha o tamanho dessas cores, gente Olha isso aqui Ó Eu vim pegar aqui adubo Vim pegar terra E tô levando aqui, gente Umas mudinhas Olha só Lindo, né? Aí tem agrião Tem tudo, gente Ó Ó As mudinhas Tá lindo o agrião, né? Olha Tô levando Tá lindo o agrião, né? Tá lindo o agrião, né? Tá lindo o agrião, né? Tchau Tchau